Bom dia, bom dia você de casa, bom dia você do trabalho, você aí na fazenda, meu amigo homem do campo, minha amiga, bom dia Domingaço, né? Momento da Viola com você, e eu vou trazer as vozes do Rádio Mineiro, na verdade, vozes de ouro do Rádio Mineiro, primo e sobrinho. Quando o dia vem raiando, nas campinas solvaiada, minha carreta na serra vai cantando apaixonada, Seu cantar é conhecido pela minha doce amada, que se aponta e vem correndo, me esperava na estrada. Eita Carrefeiro, não é que é o nome da música? Bom dia, bom dia. Carreta da Fronteira. Carreta da Fronteira. Saudoso Goiá. Realmente Goiá é um homem, um letrista de primeira qualidade, um grande poeta, né? A gente tem falado pouco, você e eu, nós falamos poucos aqui no programa, né? E aí a dúvida continua, vocês são mineiros ou vocês são baianos? O povo vai ter que responder aí nos comentários, não é verdade? Isso. Mas enquanto isso, aquele ó, esse dedão está valendo. Comentários e ó, pode também, você pode estar compartilhando, porque eu vou ficar feliz da vida. Agora vocês gravaram em quantos selos? Fala para nós. Rapaz, na verdade, nós gravamos seis selos. Seis selos, né? Entre eles? Nós gravamos pela Chentecler, pela Poligrã, pela Califórnia e pela Descolino. Descolino. E por último agora, esse CD, tudo foi LP. LP, né? Long Play. Long Play. Bolachão. Bolachão. Mas gravaram CD também, vocês começaram gravando CD, porque o CD é o quê? Compact Disque, é aquele compact, também chamava CD, viu gente? Com buraco aqui no meio e pretinho lá, também era CD, compact Disque. Vocês gravaram aquilo também, né? Gravamos, gravamos. Foi o primeirinho pela Califórnia. Pela Califórnia. Mas quem gravava pela Chentecler, pela Descolino, pela Poligrã, só nomes de ouro, né? E também tinha a Copacabana, né? Que era classe A, só nomes de ouro. Então esses homens passaram por RCA, né? Esses homens passaram por tudo isso e estão aqui hoje mantendo essa tradição, essa história que a gente orgulha e fica feliz e orando a Deus para que vocês permaneçam fazendo o melhor da música caipira, essa música raiz, que continue assim. Falando nisso, o pessoal que está deixando o like, o pessoal que está comentando e compartilhando, faça isso por favor, tá? Faça isso, compartilhe. Nós não vamos ter que voltar a trabalhar no Cabo da Enxada, né? Você não quer, né? Você quer voltar a trabalhar no Cabo da Enxada? Não, não, não quer isso. Deixa a minha violinha mesmo. E nessa violinha, nesse violãozão aí, o que é que nós vamos tocar agora? Rapaz, escolher mais uma página musical que se intitula Salve o Pião, é de minha autoria mesmo. Salve o Pião! Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio É dia de festa, pião, vê quanta alegria A arena está lotada, pião, tentando por você Com sua ciência, pião, é o espera do dia Domina aquele touro, pião, pra todo mundo ver Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Salve o Pião, salve o Pião, salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Vejo na plateia, pião, tem alguém me acenando Pode ser a sua amada, pião, torce o roteio Seu que te proteja, pião, nessa sua jornada E que saia com a vitória, pião, se quiser merecer Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Salve o Pião, salve o roteio Onde tem arena e boi e pião está no meio Só que cantor, quem derrubava não era o bicho boi, era outro tipo de bicho Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aos estúdios com vocês Tchau! 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 Tchau!